Nós, de cada vez mais, sentimos que a questão dos imigrantes, dos emigrantes, dos migrantes é uma questão de mente. Sabemos que no mundo onde há uma mobilidade cada vez maior, há um desafio que é colocado aos países e esse desafio é precisamente conseguir atrair estrangeiros que podem ligar, estrangeiros que possam ser ativos e proativos nos territórios para poderem ajudar no seu desenvolvimento. Este é um grande desafio que se coloca, é um desafio que se coloca a trazer, fazer com que o nosso país seja considerado um país apetecível para seguir, trabalhar e viver, mas também fazer com que os nossos imigrantes possam voltar. Ora, isto sabemos que é feito ao nível das políticas centrais, mas sabemos também que há todo um envolvimento também das empresas públicas, das empresas privadas. Os privados têm também que reconhecer a diversidade cultural, a multiculturalidade, o cosmopolitismo dentro da sua empresa como uma mais-valia e também que isso está a se atrapalhar, mas a nós, a nós enquanto lugar, enquanto município, é-nos pedido uma outra tese. que pensemos a um plano, não apenas a um plano de ação, mas como agora o Presidente e o Dr. Renato, um plano estratégico, que nos permita agir hoje, mas agir também a longo prazo. Eu diria que das muitas áreas que foram consideradas prioritárias no âmbito deste Fundo de Integração Europeu para a Integração de Nacionais Países Terceiros, o Fundo desse que, como sabem, tem sido determinante para podermos levar a cabo um dos projetos. das muitas áreas que ali foram consideradas, eu diria que a área, que esta nova área dos planos locais me parece mais, ou das mais importantes, das mais prioritárias, tem muito a ver com o modo como outros países estão a desenvolver as suas próprias políticas migratórias. Para mim, é muito claro que o futuro vai obrigatoriamente passar por uma muito maior descentralização das políticas locais em várias áreas das migrações. E este passo que nós estamos a dar convosco, com as 22 autarquias aqui presentes, de norte a sul do país, com variações populacionais também muito diferentes, é um passo absolutamente decisivo. Uma das coisas que é fundamental fazer, neste quadro, é envolver mais os atores locais. Depois é necessário perceber que as cidades hoje criam a sua própria marca, criam a sua própria identidade, têm as suas próprias relações, tanto internamente como externamente, são diferentes umas das outras, têm necessidades muito diferentes. E, portanto, sem esse envolvimento também não conseguimos perceber nem corresponder melhor às necessidades locais que existem, de forma disto, para o mundo do território nacional. Se detiver perante o problema, não há ninguém que diga que a política migratória não é relevante para o mundo do território. É, com certeza, muito relevante. O país tem sempre carências, o país tem sempre oportunidades, o país tem sempre necessidades e que devem ser satisfeitos com recurso aos migrantes, a quem está lá fora. Eu não estou apenas a falar nos estrangeiros, estou a falar nos portugueses que estão lá fora e cujo regresso, o retorno, deve ser acompanhado, deve ser apoiado, deve ser incentivado. Eu queria, obviamente, rebosejar-me pelo trabalho do Sr. Secretário do Estado e da sua equipa no Brasil. E, portanto, é um trabalho que existe uma certa visão de um trabalho premenor, um trabalho, às vezes, considerado menor, este assunto da migração, mas ele é um trabalho maior. Hoje assistimos no contexto da economia global e a grandes e a países de grande projeção económica a preocuparem-se e a terem dentro da sua agenda uma agenda forte para os assuntos da migração. Porque os assuntos da migração, e não apenas o assunto na sua dimensão de inclusão dos imigrantes, mas, sobretudo, os assuntos da captação de novos imigrantes, é, de facto, a possibilidade que estes países, e em particular Portugal, pode ter em captar massa crítica, novos talentos e que pode, sobretudo, almojar, a partir daqui, a captação de investimento privado nos nossos territórios. Obrigado. 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 Obrigado.